Bom dia galera, Rachid Renou em Aracaju, deixa o like aí, recebi o meu Vidente Smart 800 e já estou brincando nele aqui, vendo os manuais, tá? Vendo o que é que ele tem aqui, a entrada para energia, cartão, certo, de memória, porque ele é um tablet, né? Aqui a entrada para o cabo de ligação no veículo, isso aqui supostamente para a entrada de um celular ou câmera, né? Para você fazer aí também as suas transferências de dados, né? Aqui no fundo, a placa dele de identificação, certo, com suporte para ele ficar legal, tá? Aí vamos lá. Apoiado agora, mas vou deixar assim para não pegar o reflexo da lâmpada, tá aí, ó. Brincando um pouquinho com ele aqui, se a gente vier para a parte de... Eu venho para cá... Desculpe, manutenção. Como disse lá na propaganda, ele tem realmente 40 resets e ajustes mesmo aí, ó. 5, 10, e aí vocês vão lendo aí, ó. 15, tá vendo aí? 20, e valendo aí, viu? 25, 30, 35, 40 resets e ajustes, e o aparelho tem mesmo, tá? E... Vindo para cá, está aí as montadoras, tá? Tem aqui os continentes e aqui as montadoras para você procurar o que você precisa, né? Para a sua oficina aí, tá bom? Aí se a gente voltar aqui um pouquinho, ó. Sempre que tiver aqui o... Um aviso de atualização, você pode vir para cá, apertar. Eu já atualizei ontem à noite ele, certo? E ele já está me dizendo aqui se vai ter alguma coisa ou não para atualizar aqui, ó. Você instalou as atualizações mais recentes, ou seja, está tudo bem. Volta para cá, certo? E aí, você pode lembrar também que ele é um tablet, tá? Então você vai ter acesso à internet, vai ter acesso a um bocado de coisa aqui. Está vendo lá? Por exemplo, aqui em configurações, a primeira coisa é vir aqui, é configurar o Wi-Fi da sua oficina, do seu lugar lá onde você está, porque a oficina sem Wi-Fi, né? Não tem como, né? Então, através do Wi-Fi, você vai acessar a internet, porque ele é um notebook, né? É um tablet, desculpe. E aí você vai fazer as suas atualizações, fazer o seu cadastro também. E tem aí todas as opções para você também dar um upgrade e melhorar ele na forma de notebook, ou de tablet, desculpe, só quero dizer notebook. Então, estou aqui aprendendo, certo? E vou passar para vocês toda a condição que a gente for usando aí, vai passando também, tá bom? Algumas funções aí, se ele estiver atualizado, ele não vai nem permitir que você passe da lista. Já vai lhe avisar que você já atualizou. Então, com o passar dos dias aí, nós vamos mostrando mais aplicações aí do Vidente Smart Pro 800. Tá aí, aqui vem com esses dois manuais e vamos ver a capacidade mesmo desse cara aí, né? Só aqui, como eu falei no começo, você já fica surpreso com quantos resets e ajustes ele tem, tá vendo aí? Então, fica aí, um abraço, tá? Deixe seu like e logo, logo a gente vai mostrando mais vídeos aí para o uso desse aparelho que está à venda no AliExpress. Lembre-se que as importações, a partir dessa semana agora, vão sofrer uma taxa maior, né? Compras a partir de 50 dólares. Então, quem comprou antes do mês de julho, se deu bem.